Música Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está no ar o programa Anamira na edição desta terça-feira Bom dia Valdir, tudo bem meu amigo? Bom dia Luiz, bom dia a todos aí de casa, é isso mesmo, já começamos agora Gente, primeiramente, antes de falar inúmeras notícias aí, infelizmente notícias ruins Quero pedir mais uma vez, orem, agradeça a Deus por estar agora nos assistindo Por estar agora trabalhando, por estar com saúde, até mesmo que a gente esteja enfermo Confie em Deus que tudo vai dar certo, bom dia e um bom trabalho para todos nós Olha só uma boa partida, agora você nos acompanha tanto pelo canal 10.1 quanto também pelo Facebook Eu peço para que desde já você possa compartilhar a nossa live, que a gente possa alcançar o maior número de pessoas Com as informações, claro, verdadeiras e como elas têm que ser ditas Aqui embaixo nossos números de comunicação, se você quiser mandar denúncia, mandar foto, mandar vídeo Você pode mandar pelo nosso WhatsApp, que é o 993276649 Se você quiser ligar para falar ao vivo comigo, com o Valdir, com toda a nossa equipe É só ligar no 33073950, final 51 e final 52 Olha, a noite não foi fácil aqui em Manaus Muita coisa aconteceu e tudo você vai ficar sabendo nesta edição do programa Na Mira Inclusive, Valdir, eu estava em casa, meu amigo, durante a noite, o que eu ouvi de disparo, o que eu ouvi de fogo de artifício Eu pensei que o carnaval tinha começado, mas não era isso que estava acontecendo, Valdir Só fazendo uma observação e na ligação, Luiz, das suas denúncias aí E vai manter o anonimato o máximo possível, né? Ou seja, você não corre risco nenhum de ser declarado pela sua informação ou pela sua denúncia Então ligue, participe, denuncie sem risco algum Com certeza, Valdir E olha só, a gente espera que tudo o que aconteceu na noite de ontem Tudo o que foi dito, tudo o que foi falado, mas principalmente tudo o que realmente é de responsabilidade da segurança pública A gente espera que possa ser mudado Para você que acordou agora e não sabe o que aconteceu durante a noite Durante a noite de ontem, muitos fogos de artifícios foram disparados Os tiros para o alto, tanto na zona sul, quanto na zona norte, quanto na zona leste Em todas as zonas da cidade, foram disparados para dizer Que uma organização criminosa estava conquistando o território da facção rival E a gente vai contar essa história para você a partir de agora no programa Na Mira Agora vem cá comigo, antes de a gente falar sobre tudo o que aconteceu ontem Eu vou falar sobre a prisão de três homens que ocorreu na noite desta segunda-feira Em bairros da zona leste de Manaus Eles são suspeitos de envolvimento em homicídios na capital amazonense Com o trio, quatro armas de fogo foram apreendidas E ao vivo nós vamos conversar com o Tassilus lá Me coloca ele aqui na tela já, meu diretor Olha só, Tassilus, seja bem-vindo, meu amigo doutor Paulo Martins Falou agora há pouco sobre a prisão desse trio Que é responsável por diversos crimes aqui na capital amazonense Bom dia, Valdir, bom dia Luiz Muito bom dia para você que acompanha o programa Na Mira É exatamente isso Durante uma operação, ontem, a polícia civil conseguiu prender três pessoas Que são acusadas de diversos homicídios aqui na capital Entre eles, eles estão envolvidos na morte da criança de nove anos O pequeno Renan, que aconteceu no dia 9 de janeiro O mês passado, ele foi morto lá no bairro do Novo Aleixo Enquanto brincava na rua da casa dele Outro homicídio também é o Daval Simara Uma mulher que teve um vídeo Ela foi torturada E eles estavam querendo saber informações da facção dela A gente vai conversar com o doutor Paulo Martins Que vai passar mais informações sobre essas prisões Doutor, como é que foram essas investigações? Como é que vocês chegaram nesse trio? Então, como você colocou, eles são envolvidos, real confesso, já em dois crimes Aquele, inclusive, no dia 9 de janeiro Em que vitimou aquela criança de apenas 10 anos Novo Aleixo Estão envolvidos naquele crime da Val Simara Como você bem colocou Eles torturaram a vítima, filmaram e a executaram Também ali próximo da Ponte do Sete E em outros homicídios nessa área que eles atuavam A área de São José, área do Novo Aleixo Fronteira entre Zona Norte e Zona Leste São indivíduos que têm bastante envolvimento com esses crimes Indivíduos de alta periculosidade E fazem parte de uma facção criminosa Estavam na briga por território Estavam tentando tomar o território da outra facção E com isso cometeram diversos homicídios E agora, na data de ontem, foram presos com quatro armas Três pistolas e um revólver E foram apresentados aqui na delegacia de homicídios Foi uma operação conjunta Entre a Secretaria de Segurança A CA e a CAOP E a delegacia de homicídios Que resultou nessas três prisões Que, consequentemente, com essas três prisões Nós iremos esclarecer Pelo menos uns meia dúzia ou mais de homicídios Que ocorreram nessa área Que eu citei anteriormente Delegado, agora, nessas mortes que a gente citou Essas duas Que a gente tem conhecimento Tem envolvimento Existe um possível envolvimento de mais pessoas? No dia que eles se reuniram Para formar um bonde Como é que eles chamam Para dar o ataque na facção rival Eles eram aproximadamente 10 a 12 pessoas Três deles foram Quatro deles foram apresentados Na delegacia de homicídios Semana passada Agora mais três E os outros já estão identificados E, posteriormente, serão presos Então, a gente percebe Que é um grupo grande De pessoas Aí a nossa dificuldade De tentar identificá-los Porque a maioria das vezes Eles se tratam por apelidos Então nós temos essa dificuldade De identificá-los Para poder representar Pela prisão preventiva de todos Agora, com a prisão desses Indivíduos que foram presos Semana passada E mais esses três agora Nós conseguimos identificar O restante do grupo E agora iremos representar Pela prisão preventiva E assim que estivermos De posse das prisões Iremos formar novamente Uma operação Para tentar tirar Esses indivíduos De circulação Perfeito, doutor Parabéns Muito obrigado Pelas informações Essas foram as informações Do delegado Paulo Martins Da delegacia especializada Em homicídios e sequestros Luiz Baldi Sete Desse bonde Já foram presos Agora a polícia civil Vai continuar investigando O caso Para prender o restante Desse bonde Como eles chamavam Que faziam os ataques Pela cidade Matando pessoas E inclusive Sobrava para as pessoas De bem Como foi o caso Do pequeno Renan De nove anos Que morreu Para você que já está Na criminalidade Já está sabendo também Muito cuidado Que você pode Passear deitado Ou então vai ficar guardado Que nem esses sete aí Que já estão aqui Na delegacia Volto com vocês Muito obrigado Tarsil Zilheim Eu estava com No momento Em que agora Não pode mais ser apresentado Não pode ser mais apresentado Mas a gente acompanha As informações A notícia No momento que os camaradas Estavam a caminho Da cela ali Da delegacia De homicídios e sequestros Estavam tudo Não querendo mostrar a cara Sabe por quê Porque no momento De chegar no presídio Depois de eles terem matado Diversos desafetos De organização criminosa Rival Eles estão com medo De perder a vida Porque é muito fácil Você sair tirando A vida dos outros Quando você não sabe Se vai ser preso Se vai ser morto Porque o bandido Hoje em dia Está pouco se lixando Ele está lá Para matar ou para morrer Está lá para matar Ou para morrer Não tem nada a perder Só que morreu gente inocente No meio desse crime Desses crimes que eles cometeram Por aqui Pela cidade de Manaus Aí meu amigo Eu te pergunto Até quando vai ser necessário Pessoas inocentes morrerem Para que alguma medida Seja tomada Ah Luiz Mas foi criado Gabinete Ontem né Foi criado Gabinete ontem É Mas foi criado Só ontem Por conta de tudo Que aconteceu Aqui em Manaus Mas eu não vou antecipar Informação não Vou deixar o Valdir Chamar a próxima matéria Porque você vai ter acesso Ao que aconteceu Nessa última noite De segunda-feira Valdir é contigo Exatamente Luiz Mas antes de eu chamar A próxima matéria Eu quero lembrar Do secretário Da Lívia Que morreu Há duas semanas atrás No confronto Lá na Cachoeirinha Que vieram mais vítimas Quatro vítimas Foram atingidas Que após dois dias Veio a óbito O Tiago Consequências também Do confronto Lá dos traficantes Eu vou denominar aqui Comando vermelho Agora eu vou chamar Calcinha vermelha Isso é um bando de porcaria Eu não posso C O C não é calcinha não O C se você já sabe O que significa o C Tá É o C de É Vermelho É ele vermelho Vou chamar a próxima Nesta segunda-feira à tarde Ocorreu homicídio Mais um O Tancredo Neves Wanderlei Conta pra gente Essa história Nós estamos na rua Ximene Villeroy No bairro Tancredo Neves Essa aqui é a antiga Rua Pantanal E aqui No carro do IML Está O Mácio Roberto Marinho Cardoso De 47 anos de idade Esse rapaz Foi morto Aqui neste lugar Com um tiro Nas costas E uma pedrada Na cabeça Ele estava pilotando Essa motocicleta Uma Titã De placa JXG 4435 O cidadão Ou seja O pilantra Que estava Atrás dele Esperou ele parar A motocicleta Quando ele parou A motocicleta Saiu correndo E ele parou A motocicleta Aqui Ele parou Uma motocicleta Aqui neste local Onde O Cidadão Disparou Um tiro Nas costas dele E com essa pedra Aqui Olha Ele Bateu na cabeça Do Márcio Roberto Vou conversar agora Com o delegado De homicídio Que tem mais detalhes A respeito Desta situação Constatado Que ele Que ele estava Aparentemente pilotando Uma motocicleta Nessa rua E possivelmente Um indivíduo Estava aqui na região Esperando ele E fez um disparo De arma de fogo Nas costas Do lado direito Vindo ele cair Aqui no meio Da via pública E em seguida O assassino Com uma pedrada E efetou um golpe Bem na cabeça dele Vindo a A causar Uma grande lesão Na testa Com a imagem De Vinicius Modesto Apoio técnico De Pedro Paulo O reportagem Vandelei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Na Mira Obrigado Vandelei Doutor Paulo Acabou de prender Aí oito né Seis de seis a oito Mas vão estar soltos Então prefiro Mostrar desse jeito Coisa ruim Tem que mostrar Deitado Segundo o Tacito Então Luiz Parabéns aí Não vou dizer Que foi um anjo Que matou Que tirou a vida Dos desgraçados Eu vou dizer Que foi um anjo Com certeza É de outra facção Mas desde que Eles se confrontem Resolva os problemas Dele E não coloque Vidas inocentes No meio Pouco me lixando Meu amigo Tô pouco me lixando Então Isso é só o início Do programa de hoje Infelizmente Ontem A noite Tocaram o terror Luiz sabe disso A cidade de Manaus Sabem disso Os calcinhas vermelhos Estão aprontando A Bárbara está agora Lá no presídio Então coloca Coloca a Bárbara Aí Tá Entendi Entendi Oi Bárbara Alô Bom dia Bom dia Valdir Bom dia Luiz Bom dia Pra você que acompanha O programa na Mira Bárbara Bárbara me conta Como é que está o clima Aí na estrada Aí nos presídios De Manaus Olha Valdir Nesse momento Aqui A movimentação É tranquila Não Nós estamos aqui na frente Não tem nenhuma Movimentação de familiares Como ontem à noite Os familiares vieram Todos em peso Pra cá pra frente Pra poder protestar Tentar saber O que estava acontecendo Justamente Por conta de várias Mensagens Que estavam correndo Nas redes sociais Sobre uma possível Rebelião No contagem Então Nós estivemos Antes de vir pra cá Valdir Estivemos lá Na frente do CCC No centro sagrado De Onde estava reunido A PM O coronel Aísso Norte Junto com Representantes Do Ministério Público Da Decetoria Pública Do Tribunal de Justiça E também da OAB Então eles resolveram Vir até No sistema prisional Na verdade Em todas as unidades Prisionais Eles estão fazendo Uma inspeção Imediata Nas unidades Justamente Pra evitar Esse tipo De indícios De rebelião Então Essa é uma medida Inclusive Que o governo Que foi instalado Ontem Ontem à noite Os dois Juntos Juntos Fazer essa primeira Atividade Nas unidades regionais Pra justamente Existar Qualquer tipo De rebelião Inclusive Sobre essas mensagens Que acabou Fazendo com que Que os familiares Vão vir à noite Estivessem Aqui na frente Acabou mobilizando Aterrorizando mesmo A população Um caminhão Aí pro norte Ressaltou Dizendo que Era mensagem De falsa Inclusive Tá bem Bárbara 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 Tá me ouvindo Sim Tô ouvindo Tá Então tudo bem Você vai permanecer Aí qualquer novidade Você volta Entrar no ar Com a gente Tá Entrar ao vivo Mesmo Infelizmente Toda a polícia Em vez de estar dando Segurança Tá protegendo Vagabundo Aí dentro Infelizmente Também O carro do IML Ainda não entraram Espero que entrei Aí uns 10 carros Pra recolher O que não preste Daí de dentro Bárbara Bom trabalho pra ti Qualquer coisa Entre em contato Conosco Tá Vamos estar aguardando Aqui pra gente Que possa informar Dar mais informações A sociedade Manauara E amazonense Tá bom Tá certo Bárbara Ah saiu Caiu do ar Tá bom Então subiu Posso chamar o Luiz Então Luiz É o seguinte A Bárbara Que está lá Vai estar acompanhando Toda a movimentação Lá na frente Do presídio Eu não vou falar O que eu penso Aqui O que eu quero Porque o diretor Sempre puxa Minha orelha Mas vamos esperar Que não entre ninguém Que saia bastante De lá Deitado Luiz Mais uma vez Me fala A quantidade De mortos Nesses últimos dias Nos últimos 3 dias Por favor É isso mesmo Valdir Daqui a pouco Vitor Massulo Vai trazer mais informações Do que aconteceu Ontem lá no presídio Familiares ali Ficaram totalmente ali Já loucos E ficaram Não somente loucos Mas ficaram ali Intimidando Pessoas que trabalham Dentro do presídio Tinha uma polícia De não sei quantos nomes Lá Por conta De não poderem visitar Os familiares Ah meu amigo Mas aí não dá Aí não tem como Daqui a pouco A gente traz Tá certo Daqui a pouco A gente traz Mais o Vitor Massulo Mas olha só Subiu para 16 O número de mortes Nos últimos 3 dias 3 dias 16 mortes Só nos últimos 3 dias Pra você ver o caos Que está instaurado Aqui em Manaus Segundo a polícia Todos tinham envolvimento Com o tráfico de drogas Menos mal Menos mal Samara Marcel Tem os detalhes Aqui na tela Do Namira Pode soltar No bairro Coroado 3 Zona Leste de Manaus Um homem identificado Como Diego Linhares De 34 anos Mais conhecido Como Baixinho Foi morto a tiros No início da tarde Ele estava dentro De um carro De cor vermelha Quando dois homens Em uma moto Dispararam mais de 12 vezes Contra ele Segundo a polícia Diego foi atingido Com pelo menos Seis tiros Ainda na zona leste No bairro Tancredo Neves Márcio Roberto Cardoso De 48 anos Foi morto a tiro Após ser agredido A pedradas Segundo testemunhas O suspeito disse Que a morte É uma vingança Porque a vítima Matou um familiar Na zona centro-oeste Bairro Redenção Um homem identificado Como Adriano Moreira Foi morto a tiros Por dois homens Segundo a polícia O homem tinha envolvimento Com o tráfico de drogas Ainda segundo a polícia Os suspeitos Estavam neste carro Que foi abandonado Após a fuga Moradores que não quiseram Gravar a entrevista Disseram que os homens Estavam armados Com escopetas Muito obrigado Samara Maciel Ricardinho Preciso de você aqui Meu amigo Diz pra mim Eram 16 estudantes? Não! Eram 16 universitários? Não! Eram 16 ali Pessoas de bem? Não! Eram 16 vigilantes? Não! Estavam no meio Da vagabundagem Pelo amor Hoje o capeta Está abraçando Mais 16 mortos Tudo envolvido Com o tráfico de drogas Tudo homicida Tudo gente fina Tudo gente fina Aí Vem direitos humanos Para dizer Para querer brigar Eu tenho certeza Que no programa de hoje O que vai ter de gente Querendo processar O Luiz e o Valdir Não vai ser pouco não Mas deixa eu te contar Direitos humanos Direitos humanos Tem que ser Para humanos direitos Tem que ser Para o trabalhador Tem que ser Para o motorista de ônibus Tem que ser Para o estudante Tem que ser Para o pedreiro Tem que ser Para a gente que trabalha Porque esses daqui Não trabalham não Mas dão trabalho Para a polícia Dão trabalho Para a sociedade Dão trabalho Para pai de família Dão trabalho Para mãe de família E ontem Tinha um monte de gente Protestando na frente Do presídio Por causa de tipo De gente como essa Por causa de gente como essa Deixa eu dizer uma coisa Para você Você tinha que estar Protestando Na frente da sua casa Quando seu filho Fosse para fumar um baseado Quando seu filho Corresse para vender droga Para ser aviãozinho Hoje não tem como Passar a mão Na cabeça de ninguém não Meu amigo Não tem condições A situação Está descontrolada No estado do Amazonas Deperente da segurança pública Está descontrolada Está descontrolada Há uns dois meses atrás Nós vimos o secretário de segurança Dando uma entrevista Dizendo que estava tudo Sob controle Hã? Cadê o controle Meu amigo? Tiraram da sua mão? Não tem condições Não tem condições De pegar Dar uma entrevista E dizer que está tudo Sob controle Se foi criado um gabinete Justamente para esse tipo De situação Porque está descontrolado A questão de segurança pública Em Manaus Não tem como mais Não tem como esconder Não tem como tapar o sol Com a peneira Meu amigo Está evidente Está em todo canto Está tudo sendo mostrado Infelizmente É o que a gente não queria noticiar Mas é o que está acontecendo Em Manaus No estado do Amazonas Chegou nas redes sociais Chegou no meu No meu WhatsApp Uma denúncia Um áudio Com a foto Do ex-secretário de segurança pública Coronel Amadeu Denunciando a cúpula Da segurança pública atual Alguma coisa tem de errado Meu amigo Ou o coronel Amadeu está errado Ou o coronel Bonato está errado Alguém está errado E eu peço A polícia federal Investigue Investigue Quem tiver culpa Quem for culpado Que pague por isso Quem for culpado Que pague por isso Nós não podemos É estar no meio Desse leve trás Renato do Nascimento Palhares De 29 anos Conhecido como Arara Foi preso Com uma arma de fogo Na noite Desta segunda-feira Que foi ontem Residente no Viver Melhor E o Vitor Mazulo Esteve lá E vai contar melhor pra gente O homem preso É conhecido como Arara Ele é suspeito De ser o líder De uma organização criminosa Na zona norte Da capital do Amazonas Foi uma denúncia anônima Que levou os policiais Das rondas ostensivas Cândido Mariano Até o local Os policiais deslocaram As viaturas Após receber a denúncia Informando que homens Estariam pinchando muros Na zona norte Com siglas De organizações criminosas A partir daí Os policiais chegaram No local E conseguiram encontrar Arara Com ele A polícia Prendeu uma arma de fogo O sargento Reginaldo Veras Da ROCAM Passou detalhes Desse caso Que havia aí Vários indivíduos Que estavam pinchando Residências Ali na área Do Viver Melhor Segunda Etapa Inclusive armados Então a equipe Através dessa denúncia Pelo nosso linha direta Que é o 92807574 A gente chegou A um dos indivíduos Inclusive Disse que seria Uma das lideranças Lá dessa área Do Viver Melhor Segunda Etapa E conseguimos Pôr a mão nele E fazemos a abordagem E foi encontrada Essa arma De calibre 38 Inclusive até De fabricação americana E estava na cintura dele Então a gente foi dado Voz de prisão pra ele Que está sendo conduzida Aqui pra providência Agora a Arara está preso E o caso foi registrado No 6º Distrito Integrado De Polícia O homem deve permanecer À disposição da justiça Obrigado Mazulo Eu não estou entendendo Eu olho pra ROCAM Quando eu vejo Imagem da ROCAM Vejo imagem Da Força Tática Eu quero ver Outras imagens também Eu não vi Eu vi um desgraçado Que se declarou Membro de facção Armado Mas eu vejo O cara preso Meu amigo Eles têm que estar presos De outra forma Não é com algema Sargento Pelo amor de Deus Nós não aguentamos mais Dar porrada aqui Em ponta de faga A gente acaba desistindo Porque você bate Bate, bate, bate Vai furar e vai doer Você desiste Vamos resolver O nosso problema Sargento De outra forma Eu não falei isso não Ricardinho Você é quem está falando Então dá mais um Mais um É dessa forma Sargento Que a gente precisa Resolver nossos problemas Esse desgraçado Vai estar lá no presídio Exigindo comida boa Colchão bom Limpeza Exatamente E nós não podemos Fazer nada Tem um Traz aqui Encosta aqui Encosta aqui em mim Dá pra focar em mim aqui? Tem um deputado Estadual Defendendo esse marginal Ele é do Conselho De Direitos Humanos Se eu ver ele Mais uma vez Denunciando A polícia Porque tratou mal Esses vagabundos Vou dar o CPF dele Identidade Carteira E tudo quanto Que não presta dele aqui Se eu não puder Colocar a foto dele Vou trazer aqui E pregar aqui A foto dele Que no meu peito Deputado Vai procurar o que fazer Defender bandido Aqui em Manaus Dá certo não Dá certo não Luiz Parabéns aí Como já falei Não é esse papel Que a gente espera Da Rocam Prender Quando o cara De facção E tá armado Não é esse papel Que a gente espera Ele menos eu Mas fez o papel dela Fez o papel dela Entregou pra justiça Infelizmente Mas a Rocam Não pode fazer isso A Rocam Não pode fazer isso Porque quando matou Dezessete vagabundos Foram lá Quiseram levar Os policiais Pra corrigidoria Quiseram investigar Os policiais Aí não pode Aí não pode Mas pode fazer Um gabinete Pode fazer um gabinete Pra descontrole Da segurança Mas porque Tu tá no controle Tô vendo o controle Mas graças a Deus Nós temos polícias Operantes Como a Força Tática Como a Rocam Como a Polícia Civil Na pessoa do Dr. Paulo Martins Que tá trabalhando A delegacia especializada Em homicídio e sequestro Tá trabalhando Porque o que tem De homicídio na cidade Meu amigo Não é brincadeira não Não é brincadeira não Eu acho Eu vou até falar Contigo Se tu tiver Eu ia ter o CNPJ Disponível Pra gente começar A montar uma empresa De fazer ali caixão Ou a gente abre Uma funerária Funerária na mira Funerária na mira Pra gente ver Se a gente ganha dinheiro Porque o que tem De gente morrendo Mas o que tem De criminoso morrendo O que é melhor Porque a gente Não quer mostrar Pessoa de crime morrendo Mas o vagabundo Desse É um a menos Pra dar trabalho Pra polícia Como esse daqui Esse daqui Que ainda não foi Identificado Mas foi morto Enquanto pichava Um corte O pacifero tava lá Vou mostrar pra você Ele tava lá Tava aqui Só de boa Aí chegaram Cerca de 10 Era cerca de 10 Não sei Só sei que foi 10 disparos Na verdade Pegou um carro preto Uns caboclo Aí enquanto ele tava aqui Colocando lá Sigla de uma facção criminosa Os camarada não perdoaram Aí não foi chumbo Aí não foi bala de isoft Aí não foi pentball Fuzilaram o camarada Com 10 tiro de arma de fogo E o pior Que ainda teve gente chorando Vitor Massulo Tem as informações aqui na tela A ocorrência foi registrada Na noite desta segunda-feira Na rua Maranhão Sobrio No bairro Aleixo Zona centro-sul Da capital do Amazonas De acordo com informações Dos policiais militares Da 16ª Companhia Interativa Comunitária Um homem não identificado Estava pichando Um posto de energia elétrica E colocando as siglas De uma organização criminosa A partir desse momento Homens ainda não identificados Passaram na rua Em um veículo Não identificado Pela polícia Saíram do carro E perseguiram o homem Ele ainda tentou fugir Mas foi atingido A tiros Eu peço que o nosso Repórter cinematográfico William Me acompanhe No local do crime Inclusive tem um veículo O veículo foi atingido Com pelo menos um disparo De arma de fogo A latinha que continha A tinta Que ele usava Para pichar Comando vermelho Também está no local Nas imagens É possível observar Detalhes da ocorrência policial Os policiais da 16ª Se coenviaram Uma viatura Para dar apoio Ao local O corpo foi removido Pelo Instituto Médico Legal E a delegacia especializada Em homicídios E sequestros Investiga as principais Circunstâncias Desse crime Aí eu pergunto Para você que está em casa Precisa investigar? Precisa correr atrás? Precisa O camarada se mete Se presta a fazer Uma coisa dessa Se presta a fazer Uma coisa dessa Coloca as imagens Aí na tela Para mim, Gisele Se presta a fazer Uma coisa dessa Corre o perigo Dia e noite É ele que está escolhendo Para prestar a vida Pelo amor de Deus Meu amigo Isso é horário De estar na faculdade Isso é horário De estar trabalhando Isso é horário De estar vendo a TV Em tempo Em casa Meu amigo Com a família Aí está fazendo o que? Está lá Pichando Letra de facção Criminosa Aí quando chega A polícia Boa noite Estou estudante Estou estudando Eu Hoje não teve aula Ela estava lá Com a galera Vai estar com a galera Agora Ela estava com os amiguinhos Dele Está abraçando o capeta Olha lá Está dando um abraço Dando um cheiro Meu amigo Eu tenho certeza Que o camarada Não só pichava não Porque o camarada Não tem só uma função Dentro de uma facção Criminosa Não Olha aqui Facção criminosa Contrata-se pichador Não existe isso Não existe isso Mas eu deixo para a polícia Fazer o que tem que fazer Deixo para a delegacia De homicídio Se sequestrar Investigar Se bem que o doutor Paulo Martins Está cheio de crime Ali na fila Para investigar Mas eu tenho que investigar Desse vagabundo aqui também Paldir É efetivo Meu amigo Luiz Eu volto atrás Eu peço para que ele não investisse Como tu mesmo falou No início aí Da tua conversa Então Deixa Deixa para lá Deixa ir para lá Governador Secretário Então eu quero dizer o seguinte Eu já chamou o comercial Não posso falar muito não Posso falar Ah depois o comercial O diretor já pediu para ele falar Então é o seguinte Muita gente Luiz Vem perguntar Valdito vai sair candidato Eu falei Não Não vou sair candidato Eu gosto Estou aqui Fazer esse programa Porque eu gosto De ajudar De alguma forma Ou de outra Mas eu quero dizer o seguinte Na próxima Na próxima eleição Que tiverem Eu vou pedir voto Para um determinado governador Mas só Com a intenção De ser um secretário de segurança Mas Luiz Eu quero ser secretário de segurança Por quatro meses Só quatro meses Meu amigo Aí eu entrego de novo Mas tem processo Só isso Não tem problema não Não tem problema não Mas vamos ver Analisar um nome aí Próximo governador Próximo eleição Para a gente pedir voto Para o governador Mas que ele dê carta branca Para mim Eu pedir voto Para um bom governador Eu Nós Eu quero ser Eu quero ser Se Deus me permitiu Eu ainda vou ser secretário de segurança Vamos embora Daqui a pouco a gente volta Sai daí não Eu chamo daqui Não vou sair Eu sou terbozo 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 Obrigado.